Gostei desse capítulo, humaniza mais os personagens. Sim. Ah, eu quero ameaçar. Você quer ameaçar? Então vai. Ok. 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 É Larry. Ok, Larry. É como vai ser. Eu e meu amigo aqui. Nós vamos entrar lá e vamos ver o seu pai, Ray. Uma vez que fazemos isso, eu vou romper todos os ossos do seu corpo até que eu recebo a informação que eu preciso. Agora pense muito e forte sobre o que você vai dizer depois. Se não vai ser, gente, você é bem-vindo, então nós temos um problema. Espera. Você é sério? Eu vejo como eu estou brincando. Eu. Ok, então. Eu odeio esse cara, então... Você está bem-vindo. Vê? Vê? Nós somos amigos aqui. Ele é muito fila-da-puta, velho. Apenas me perguntar. Ok, Larry. Obrigado. Sim. Você está bem-vindo. Deu sorte de encontrar um empregado que odeia o chefe. O que não é muito incomum, né? Eu acho que é uma forma de fazer isso. Bem, funcionou, não é? Isso. Mas, você sabe, ser bom também pode funcionar. Eu tenho certeza que isso, mas eu não posso ajudá-lo. Eu já estive assim desde que eu era criança. Sim, certo. Você era provavelmente só um garoto pequeno. Não, eu não. Eu não sei o que você está falando. Relaxa agora, cara difícil. Você está sendo sarcástico? Me? Não. Eu só estou a manter você honesto. A manter eu honesto sobre o que? Você ser um garoto pequeno. Ei! Eu nem tinha visto essa rampa aqui, essa ponte. Então, qual é o seu trabalho aqui? Ah, eu vivi com um garoto pequeno. Desculpa. Posso te perguntar uma pergunta? Você não pode ver que eu estou ocupado aqui? Você sabe onde o seu servidor está? Sim, claro que eu estou. Eu também. Então, você pode me dizer? Ah, como eu disse, eu estou ocupado aqui. Eu não posso te ajudar. Você também. O cara ali atrás falou que sabe onde está o mestre de obras. De repente você ameaça ele. O que está acontecendo com você? O cara ali atrás está me matando. Eu tenho que descer esse trabalho antes de acabar um crio. Você tem que levantar com as suas costas, não com as suas costas. Minhas costas? Sim. Você tem que levantar eles. Ou você vai derrubar a sua volta. Eu já derrubo a minha volta. Ah, certo. Bem... Eu acho que isso é um lugar que eu vi mesmo. E ele disse diferente para mim. Ah, enough disso. Loser. Eu vejo que você tem um walkie-talkie. É certo. Você poderia acertar seu formato com ele? Bem, eu acho que eu poderia. Mas, desde que eu não vejo você aqui antes... Quem é você? Está bem. Eu vou encontrar ele em sua própria. Espera. Quem é você? Eu? Ninguém. Tenha um bom dia agora. times. Tratal você bout ainda. Eu dis во obre. Eu dei porra. Eu dei porra. Seu braço está entortando o meu. Caramba, John! Vixe! Caraca, meu dedo está doendo! Prepara, John! Prepara, John! Meu dedo está doendo, caramba! Não aguento mais! Fica apertando esse botão aqui rápido! Está me dando câimbra! Está me dando câimbra nesse caralho! É! Come on, come on, come on! Ai, meu dedo! Caralho! Vai! Vai! Aaaaah! Que riso, John! Ouçou esse botão aqui! Caramba, meu dedo! Deve ter apertado rápido, mano! Deve ter apertado rápido Eu apertei bem rápido Tá um cara dormindo aí Aí achei Aí achei Aí achei Aí achei Elevador depois da aula Aqui John Beleza Deixa só acabar aqui O que é isso? O que eu estou vendo? Dipshock, você pode explicar isso? É, parece que você... É, parece que você... Elevador Elevador Ele escapou? Por fila da mãe Pessoal Léo Ele me cortou! Ele está no seu lado! Desculpe, eu vejo ele! Você é o bonde, Ray! Espera! Cuidado! Oh, caramba! Pela asqueira! Eu vou usar isso agora, ok? Por que não? Vamos nos concentrarmos em primeiro! O que? Vamos! O que? Você está brincando? Estas escurridas de novo? Apenas continuar, ou vamos perder! Sim, sim! Ray, você é um homem morto! Ele está morto! Veja ele em algum lugar? Oh! Vamos olhar por aí! Ele provavelmente está escondendo em algum lugar! Ei! O que você... Eu não estou escondendo! Não! Eu não estou escondendo! O que você está vendo? Ele não está aqui! Vamos ver! A outra contínua está aqui! Vamos ver! Ei! Ele está aqui! Ele está fechado! Ajuda-me com o bote aberto! Começa a merda, Leo! Você tem um pedaço de merda! Eu vou te matar! Ei Vincent! Vincent! Eu tenho uma ideia! Vamos usar aquele aeronave lá! Sim, ok! Traga-o aqui! Apenas para lá, Vincent! Apenas para lá! Vamos! 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 Você vê ele? Não! Eu não vejo ele em algum lugar! Eu não sei onde ele foi! Não vejo ele! Ele tem que ir lá! Ei! Ele está indo para o cair! Corte ele! Sim! Ah, porra! Vem ali, apenas se mova. Você não vai ter medo de cair. O que é isso? Aqui ele está! Leo, me ajuda! Estou vindo, Vincent! O que é isso? Estou vindo! Ah, o cara ali! Meu Deus, cara! Tem alguém na minha mesa? Ei! Vamos dividir o caminho! Beleza! Isso aí! Deixe-me ir! Nós temos que mantê-lo abaixo! Vamos! Caramba, ele veio! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tô chegando, tô chegando! Vem, Vincent! Vem aqui! O que é isso? O que você acha que você vai fazer? Carinha liso! Deixa eu ver se eu adivinho que cena vai ser essa. Vamos ver! Não! Ei, Vincent! Eu não sei sobre você, mas eu vei muitas coisas diferentes aqui que poderia fazer esse cara falar. O que você acha? Guys, come on! Eu tenho algumas ideias. Eu também! Vamos ver se você vai falar ou não. Eu acho que acho que é muito bom. Ele está comendo um choque real. Uma luz? Você vai colocar a luz no meu oito? Essa é a sua ideia? Isso vai soar, cara. Ah, eu quero minha vez agora Tem que jogar isso no inter-cell pra você ver como é que é Olha isso aqui, John, olha isso aqui F***, f*** me, tô olhando F***, 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 f*** Oh, por favor, por favor, meu f*** Agora estamos falando Ah, agora eu pego o pé de cabo Vamo a minha família fora disso Isso é o total de você Não te toque nem elas, elas têm nada a quê com isso Então vem falando Pega o pé de cabo, pega o pé de cara Agora os jogadores em porque é duro Você falou de falar ou o que? Eu não disse p*** Sim? Como é isso? Você gosta disso? Nossa! Você não me diz o que fazer. Tudo bem, tudo bem, calma. Até mais. Vamos lá. Caras! Onde você vai? Não me deixe aqui! Você é louco, me atrapalha! Caras, voltem! Ele já está procurando a polícia. É verdade, é verdade. Mas a arma... enfim. Ops! Ele já está procurando. Ele já está procurando. O que você está fazendo? O que parece? Espera. Descubra. Aqui você está. Sim, sim. Eu tenho um contato que pode nos voar para o México. Isso é bom. E eu tenho uma ideia sobre como pegar essas armas. Mas nós precisamos de dinheiro. Nós não podemos risco de roubar uma banca agora. Então... Há lugares mais fácil para roubar as bancas. Como o que? Eu estou melhorando, cara. Eu estou melhorando, cara. Os caras vão assaltar o K1. Eu vou deixar de falar nas cutscenes. Porque as vezes as cutscenes são muito... As vezes não. As cutscenes são muito foda. A gas station? Você acha que eles vão ter o dinheiro suficiente? Eles deveria ter. Eu não vou apoiar Harvey com apenas a handgun. Sim, bem, eu acho que tem apenas uma maneira de descobrir. Ok, então. Você pronto? Sim. Por que não me dê a arma? O que você quer? Olha, nós precisamos manter um profil. Isso não é realmente o seu negócio. Eu digo que fazemos isso a maneira rápida, mano. Só em e em e em. Eu digo que fazemos isso a maneira fácil. Vamos não fazer uma cena. E aí, você quer fazer chamando a atenção ou no stealth? Vamos fazer o estilo do Léo. Quer fazer o porradeiro? Vamos fazer o porradeiro, então. É joalheria ou é loja de conveniência? Loja de conveniência. Loja de conveniência. Eu vou sair, eu vou sair Eu vou sair Você vê isso? Parece uma arma mas não É a chave para o registro Então abre-se 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 Tudo Onde está a segurança? Não há segurança Ei, Vinston Tem uma segurança aqui em algum lugar Nós devemos ver isso Eu tenho ele Deixe-me ir Leo, saia aqui Está acontecendo agora, dois meninos Sim, é o que eu chamo Ok? Quanto tempo até a polícia chegar aqui? Você está vindo aqui? O volume do teu microfone está muito alto Isso é o que eu vou te dar Isso é o que eu vou te dar Vamos parar Ok, ok, eu estou ficando Vá fácil Vá fácil É o que você recebe? É o que você recebe, você matando Pega a combinação Eu pego, ok Pega a combinação Pega a combinação Eu pego, ok Você parece que você é inteligente Só dê-me a combinação Ok 137 137 137 O que está acontecendo? Calma, son Calma Tem um roubamento Tem um roubamento Tem um roubamento 2 pessoas roubando o lugar Em lá Sim 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 Ok, son Homem Descambio Descambio Eu tenho um 1031 I had a 1050 in pursuit. This is Johnson. I responded to a 211. Heard me fled the scene. Yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know where that is. Got it. All right, see you there. So? We got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah, yeah.